Aqui não tem gol, que tem goleiro Aqui não tem gol, que tem goleiro Ele é certeiro, é artilheiro Ainda mais especial, pois é goleiro Tremendo craque no gol e no ataque Falta perto da área adversária, ele bate Não desperdiça, com os pés é um artista Com as mãos é uma lenda, viva que conquista Pode apostar, não tem mistério algum Não há ninguém melhor como a número um Aqui não tem gol, que tem goleiro Aqui não tem gol, que tem goleiro Aqui não tem gol, que tem goleiro Aqui tem gol de goleiro, artilheiro Qualquer outro goleiro, prêmios Rogério Semi, Rogério Semi Qualquer outro goleiro, prêmios Qualquer outro goleiro, prêmios Qualquer outro goleiro, prêmios Rogério Semi, Rogério Semi Determinado, iluminado Manda em conversa, veste todo o cadeado É soberano, melhora cada ano Já fez história e glória, disso não me engano A taxa é alta de pênalti ou de falta Faz gol de todo jeito, todo mundo exalta Pode apostar, não tem mistério Goleiro, artilheiro, ele é o número Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui tem gol, tem goleiro Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui tem gol de goleiro, artilheiro Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui tem gol de goleiro Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui tem gol de goleiro Artilheiro, qualquer outro goleiro Sente o grame, treme Goleiro, artilheiro, é só Rogério Semi Qualquer outro goleiro Qualquer outro goleiro, sente o grame, treme Goleiro, artilheiro, é só Rogério Semi Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui não tem gol, tem goleiro Aqui não tem gol de goleiro, artilheiro Rogério Senna